Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. E hoje, para a nossa quinta-feira, vamos começar com a nossa aulinha de artes. Mas antes disso, a tia vai pedir para vocês juntarem as duas mãozinhas e fazermos a nossa oração de agradecimento a Deus, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, gosto da mamãe, gosto dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos brinquedos, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você, amém? Palminhas para Jesus. Então, agora, a tia vai pedir para vocês pegarem o livro de arte de vocês, giz de cera, tá? Que nós vamos ter uma atividade super legal e vamos lá. Hoje, nós iremos aprender sobre as cores terciárias na arte, né? Nós vimos nas aulas anteriores sobre as cores primárias e as cores secundárias, estão lembrados? Espero que sim. Então, vamos lá, olha. A tia vai colocar aqui para vocês, né? Paleta de cores e eu vou estar perguntando para vocês se elas são cores primárias ou secundárias, tá bom? Então, assim, ó. Aqui, nós temos a cor laranja. Ela é uma cor primária ou secundária? Ah, tia, ela é uma cor secundária. E como é que nós formamos a cor laranja? Juntando a cor vermelha e amarela, correto? Muito bem. E aqui, tia, a cor roxa, tá? Ela é o que? Uma cor primária ou secundária? Exatamente. Ela é uma cor secundária. Como é que nós formamos a cor roxa? Misturando a cor vermelha com a cor azul, correto? Muito bem. Então, aqui, olha. Essa cor aqui, amarela, é uma cor primária ou secundária? Responde aí para a mamãe e para o papai que está assistindo com você. Ah, tia, ela é uma cor primária. Muito bem. E aqui, crianças, olha, para nós formarmos a cor verde, né, que é uma cor secundária, nós utilizamos o amarelo e o azul. Misturando essas duas cores, nós formamos a cor verde. Então, até aí, nós recapitulamos as nossas aulas anteriores, né, que nós conhecemos sobre as cores primárias e secundárias, né? E hoje, nós iremos conhecer sobre as cores terciárias. Nós sabemos que as cores secundárias, elas são formadas com a mistura de duas cores primárias, certo? Tati, então, se a secundária é formada com duas cores primárias, então, a terciária vai ser o quê? A mistura de cor primária com cor secundária, certo? Vai ficar mais claro para vocês aí adiante. Então, aí, no nosso capítulo 5, né, nós vamos ter as cores terciárias na arte. E aqui, ele colocou uma pintura para vocês e vai estar perguntando, né, quais as cores que vocês estão conseguindo identificar. São cores primárias, secundárias ou terciárias? Como nós iremos ver mais à frente sobre as cores terciárias, depois que vocês aprenderem sobre isso, vocês vão voltar aqui nessa página, tá? E vão responder para a mamãe, para o papai, para a titia que está assistindo com vocês, quais são aqui as cores primárias, terciárias, tá, ou secundárias. Certo, olha só. Aqui na página 30, né, nós vamos observar assim, ó, uma caixa de lápis de cor. É, você notou que existe uma variação de tonalidades de uma mesma cor? Sim, a gente observou lá na minha caixinha de lápis de cor, que tem várias tonalidades de verde, várias tonalidades de rosa, né, de azul. Então, vamos lá. Olha só. Aqui na nossa caixinha de lápis, nós vamos ter as cores primárias, secundárias e também terciárias. Vamos lá identificá-las? Olha, as cores primárias nós temos o amarelo, né, o azul e o vermelho, correto? E as cores secundárias? Ah, tia, nós temos o laranja, temos o verde e temos o roxo, tá? Tia, tá, essas são as cores primárias e secundárias. As cores primárias e as terciárias são as tonalidades de cada uma, a variação de tonalidades dessas cores, tá? Nós podemos observar aqui, ó, que o amarelo, ele tem sua luminosidade escurecida pelo laranja. Nós temos várias tonalidades do laranja, não é verdade? Aqui, olha, a mistura da cor verde com azul gera uma diversidade de tons entre o azul e o verde. Nós podemos observar várias tonalidades, não é verdade? E aqui, olha, no vermelho, rosa, uma variedade enorme de tonalidades também surge quando misturamos o roxo com o vermelho. Então, as cores terciárias são exatamente as tonalidades, as outras, a variação de tonalidades das cores amarela, laranja, azul, vermelho, entendido? Muito bem. Então, aqui, olha, ele vai dizer assim do outro lado, ó. Percebeu que ao misturarmos as cores geramos uma imensidão de tonalidades? Quando nós misturamos cores, né, nós formamos várias tonalidades. Muitos artistas exploram essas misturas de cores em suas obras. Entre elas estão os famosos tons de amarelo criados pelo holandês Vicente Van Gogh, tá? Então, vamos observar a imagem abaixo. Tem aqui um vaso, né, com flores. E, crianças, quais tonalidades de amarelo vocês conseguiram encontrar nessa pintura? Responde pra pessoa que tá do seu lado. Temos várias, né, várias tonalidades de amarelo. Ok. Adiante, tá, vai ter uma atividade. O que é que ela vai estar dizendo pra vocês? Olha, usando giz de cera, faça uma experiência com as cores. Separe as cores dos giz de cera indicadas abaixo de cada círculo. Pinte cada círculo com a cor indicada. No último círculo de cada linha, pinte com as duas cores usadas anteriormente e veja a cor que se formará, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, vocês vão pintar essa bolinha, esse círculo de amarelo. Depois, esse segundo de laranjo. E vão ver aqui, que misturando essas duas cores, qual tonalidade irá formar, correto? Aqui, do mesmo jeito, vão pintar de azul, depois de roxo. E vão ver, com a mistura dessas cores, qual tonalidade irá formar. E aqui, em seguida, né, vamos ter o vermelho, mais o roxo. Vocês vão ver qual será o resultado dessa mistura, tá? Aí, adiante, vai ter uma outra atividade muito legal, que vocês vão usar, né, a massa de modelar. Então, olha só. Separe duas bolinhas de massa nas cores indicadas em cada quadro, tá? Misture as duas bolinhas. E vão pintar o espaço correspondente com a cor obtida na mistura, tá? Então, vocês vão pegar aqui o amarelo e misturar com a cor verde. E vão ver qual cor irá formar, certo? Aí, vocês vão pintar aqui, esse terceiro círculo, tá, meus amores? Aqui também, olha, o azul, mais o verde. Aí, vão pintar aqui o resultado da cor. Vão pegar o vermelho e misturar com a cor laranja. E, em seguida, também, pintar aqui o terceiro círculo, tá, com o resultado da cor. Certo? Então, aí, adiante, na terceira questão, tá, que vai estar dizendo assim, ó. Vamos explorar as variações de tonalidades das cores com base no conjunto de cores terciárias, tá? São as cores terciárias presentes em seu estojo de lápis de cor. Recorte esta página e crie uma composição. Depois, pinte-a usando apenas o conjunto de cores terciárias que você escolheu, tá? Vocês vão escolher a preferida de vocês e vão fazer essa atividade, correto? Então, vamos lá pra agendinha de hoje. Vocês vão fazer a atividade das páginas 32 e 33, tá? E não esqueçam de pedir pro papai e pra mamãe, tá enviando as fotos de vocês, fazendo essas atividades de arte, que é muito interessante. Tia gosta muito de ver, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida pode chamar, tá, meus amores? Então, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau.